Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League, né manos? Hoje é quinta-feira, hoje é o dia básico aí que eu faço a série do top 10, né? E tipo assim, hoje não é um top 10 e também não é um top 5, não é top, é mais um vídeo de dicas aí E hoje eu vou dar 5 dicas para vocês, 5 maneiras, né? De como você ficar rico aí no Rocket League Como você lucrar aí no jogo, né? Isso na questão de enriquecer o seu inventário, certo? E obviamente sem gastar nada, sem gastar 1 real de dinheiro de verdade, certo? Porque seria muita cara de palminha eu falar que uma maneira de ficar rico no Rocket League é você comprar chaves, né? Tipo, obviamente que seria muita cara de pau falar isso Então são 5 maneiras aí, 5 dicas, né? Que eu vou passar para vocês de como ficar rico aí no Rocket League, né? Como lucrar bastante sem gastar nada de verdade, só com trocas no jogo E é isso, tá ligado? Bom, enfim, mano, já vai deixando aquele like, tá ligado? Nunca peço like nos vídeos, é sempre peço depois Enfim, deixa o like aí se você quiser, não custa nada Enfim, só fortalece, né, mano? Enfim, mano, começando aqui agora o top 5 Não é top, mano, por que eu falei top? Começando agora na quinta dia eu vou começar falando da dica que eu acho menos eficiente Para depois, para mais eficiente, certo? Então, mano, a quinta dica que eu separei aqui para vocês, né? Que é fazer jogo apostado Fazer x1 apostado ou x2 apostado Essa é a maneira que eu menos recomendo a vocês Porque vocês estão ligados que tem muita gente que aposta chaves E acaba que depois perde e sai correndo, né? Não paga o cara que ganhou Mas não deixa de ser uma maneira aí de você estar lucrando no jogo Mas, obviamente, mano, se eu for recomendar a vocês Façam com pessoas que sejam do seu nível Não peguem pessoas muito melhores que vocês Que vocês sabem que são melhores Senão vocês vão perder o seu item, tá ligado? E é claro que essa maneira eu não recomendo muito a vocês Porque a maioria das pessoas aposta com a pessoa E quando perde, foge Geralmente é isso Mas eu sei que tem muita gente honesta aí Que mesmo perdendo, acaba pagando o cara Então, pode ser sim uma maneira de você estar lucrando no jogo Ou também é uma maneira de arriscar, né? Você pode também perder Então, tome muito cuidado Eu recomendo que se vocês forem fazer isso A fazer com pessoas do seu nível ou para baixo, certo? Tipo, você tem certeza que você está confiante com essa pessoa Não vai contra um cara que você sabe que é bom, mano Senão, você só vai perder seu item Ou você vai sair correndo porque perdeu, né, mano? Mas enfim, como eu falei Não deixa ainda de ser uma maneira de você estar lucrando chaves Já vi muita gente que lucra muita chave fazendo x1 apostado, né, mano? Bom, seguindo aqui A próxima dica, mano É uma dica que eu também recomendo Entre aspas para vocês Porque não é uma recomendação muito grande que eu passo a vocês, mano Que é abrindo caixas Assim, obviamente caixa Você precisa de chaves, né? Para estar abrindo caixas Mas para você conseguir chave Você não precisa comprar com dinheiro de verdade necessariamente Você pode conseguir chaves trocando com seus itens no jogo Então quando mais você joga Mais itens você dropa E assim você consegue trocar por chaves Então você não precisa de dinheiro de verdade Para estar comprando chaves, certo? E bom, abrindo caixa é uma maneira muito arriscada também, mano E talvez até mais arriscada do que a gente não apostar Porque, cara, depende muito da sua sorte Muito Então... E também você tem que botar numa caixa Que tenha algum item valendo Não coloque numa caixa Que os itens são tudo ruim Não estão valendo nada Porque mesmo se você ganha um item bom Não vai valer nada, tá ligado? Não vai compensar muito Então coloque numa caixa aí Que esteja valendo bem, sabe? Os itens Ou tenha rodas exóticas Que custam bastante quando são pintadas Enfim, Black Marks e tudo mais, mano Porém, eu não recomendo tanto a vocês assim Abrindo caixas Porque eu não sou um cara muito sortudo E eu só dropei o quê? Dois Black Marks na minha vida de abrindo caixa Acho que eu já abri umas 60, 70 caixas aqui no meu canal E eu ganhei só dois Black Marks Talvez até abri mais, mano Então depende muito da sua sorte aí Para estar abrindo caixa Se você está se sentindo confiante no dia Com muita sorte, mano Não deixe de abrir caixa Vai saber se você ganha um item bom E sim, é uma maneira de lucrar bastante abrindo caixa, mano Conheço muita gente aí Que, por exemplo Compra 15 chaves de uma vez Com o itens do jogo Abre 15 caixas seguidas E entre essas 15 Acaba dropando um item que vale 30 Então já acaba lucrando, entendeu? Então, mano Depende muito da sua sorte, tá ligado? Se você é um cara azarado Não recomendo muito a vocês Bom, essas últimas três dicas aqui Eu recomendo a todo mundo Porque são dicas muito valiosas Que eu curto bastante, tá ligado? E, bom A próxima dica aqui para vocês, mano É Trade Up Sim, mano Trade Up É uma maneira muito boa E muito eficaz De você estar lucrando no jogo E também, mano Você tem que ter estratégia Para fazer Trade Up Não adianta você só pegar Cinco itens aleatórios De uma caixa lá Aleatória E fazer Trade Up Achando que vai ganhar Um item valioso Não, mano Vocês tem que escolher uma caixa Que tenha um item importado Um item exótico Que esteja em alta E esteja custando bastante E eu recomendo muito a vocês A caixa do Escolha do jogador, né? Que se eu não me engano Tem a Draco e a Voltaic Então, não A Draco e a Zomba, né? Que são duas rodas aí Que custam bastante Pintadas São muito valiosas E, cara Os itens importados Dessa caixa Não são muito caros Eu já vi muita gente Compreendo cinco itens importados Num site lá de troca E gasta, tipo Cinco chaves Em cinco itens E nessas cinco chaves Ela acaba fazendo Trade Up E ganha, por exemplo Uma Zomba pintada Que custa Quinze chaves, certo? E, mano É uma maneira realmente Muito eficaz Porque Funciona muito bem E, cara, Trade Up Tem aquela coisa, mano Como eu falei A caixa escolha do jogador Eu acho muito bom Fazer Trade Up Muito, mano Porque as duas rodas exóticas Que tem nessa caixa Pintadas, meu amigo Valem bastante, mano Então Não perca tempo Se você é um cara Que gosta de fazer Trade Up E tem muitos itens importados E de outra caixa É uma dica que eu dou pra vocês Troque itens que vocês tem De outra caixa Por itens da caixa Escolha do jogador, mano Porque essa caixa Vale muito mais a pena Você fazer Trade Up Com os itens importados Pra ganhar As rodas exóticas Que tem nela pintada, mano Sério Eu recomendo muito a vocês, certo? E eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender, mano Porque, cara A chance de você, por exemplo Fazer cinco Trade Up E não vem uma Uma Zombo Ou uma Draco pintada É grande até Mas eu sei que tem muita gente Sortuda aí Que acaba ganhando E Trade Up também Não é que nem abrindo caixa Eu acho que tem mais Muito mais chance De você ganhar Uma roda pintada Fazendo Trade Up Do que ganhar uma roda pintada Abrindo caixa, certo? Então Por isso que Trade Up Eu recomendo mais a vocês Do que abrir caixa, certo? Bom Seguindo aqui, mano Agora a quarta dica A segunda mais eficiente Pra mim É Vender itens novos Todo mundo sabe Dessa dica Basicamente Que é você vender os itens Que recém lançaram no jogo Pode ser item Pode ser caixa Tá ligado? Todo mundo sabe Quando lança uma caixa nova Muita gente joga bastante Logo que lança Pra poder dropar essa caixa E vender ela Ou muita gente Dropa essa caixa Abre essa caixa com chave E o item que dropar Acima de muito raro Geralmente estava custando bastante Então, mano Essa dica é muito importante Quando lançar a próxima caixa Você jogar bastante Rocket League Pra você acabar dropando ela E se você não quiser abrir ela Por exemplo Se você abrir essa caixa E você ganhar um item raro Você vai acabar perdendo Sabe? Então Se você não quer arriscar suas chaves Só vende a caixa, mano Que tenho certeza Que na primeira semana Quando ela lançar Ela estar custando Entre uma e duas chaves Então você estará lucrando bastante, mano Eu lucrei muito assim uma vez Quando lançou a caixa 3 ainda Eu lucrei Nossa, faz um bom tempo já Eu lucrei chaves fazendo isso, mano Eu jogava Dropava essa caixa Trocava Dropava, trocava E eu nunca abria ela Porque eu tinha medo De ganhar item raro Mas aí depende de você Se você quer arriscar ou não Eu não arrisquei E não me arrependi Porque eu acabei lucrando Bastante naquela época, certo? Por isso que vender itens novos É uma técnica aí Muito boa De você estar lucrando E ficando mais rico E no Rocket League Sério É uma tática muito boa, mano E se você, por exemplo Vender só a caixa Que nem eu falei É 100% de certeza Que você vai lucrar, certo? É só você trocar Com a pessoa certa Não troque com o cara Que tá pagando muito menos Por a caixa que recém lançou, certo? Que você pode estar lucrando aí Bastante E bom, mano Agora a dica mais valiosa pra mim E a que mais funcionou comigo Que eu estou passando pra vocês É... Não tem um nome assim Dessa dica Mas é Fazer várias trocas O que que é isso, Vagabes? Bom, mano Aí depende muito Da sua persistência E tipo Força de vontade Pra fazer troca no jogo, certo? Tem um site lá Que se chama Rocket League Trading, né? No Garage lá É Helicor Não sei falar o site Mas é um site muito bom De fazer troca Acho que é o melhor site De fazer troca E, mano Quando eu fazia muita troca uma vez Era muito bom de fazer isso Nesse site, cara O que que você está querendo dizer, Vagabes? Você não falou nada ainda É o seguinte, mano Você tem lá muito itens No seu inventário, certo? Você tem item muito raro Item raro Item qualquer coisa, mano Aí depende da sua força de vontade Pra ficar buscando lá no site Pessoas que querem comprar seus itens Por exemplo Eu já fiz muito isso, mano Você tem vários itens No seu inventário, certo? Você consegue trocar todos Sim, mano Você Com muita persistência Você vai conseguir Com o comprador Qualquer item que você tenha, sério Qualquer item E nessas trocas Que vocês vão fazendo Por mínima que sejam os itens Por menos raro Que seja seu item, cara Você vai acabar lucrando um pouquinho Tipo assim, mano Você tem lá uma chacra, certo? A chacra vale muito pouco Porém é o seguinte Você tem uma chacra no seu inventário Tem um cara que está oferecendo Uma chave na sua chacra Por exemplo, certo? Uma chave Finge que a chacra vale duas chaves O cara está oferecendo uma chave na sua chacra Você pensa Hum Não está custando o preço Porque ela vale duas Mas porém Você vai lá e procura Tem um cara que está vendendo duas chacras Por uma chave Então você faz o que? Você vai lá e vende sua chacra Por uma chave E compra duas chacras Por uma chave Ou seja, você acaba lucrando uma chacra É só um exemplo Eu fazia direto isso E dá para vocês fazer muito bem, mano Então tipo Eu recomendo a vocês Abrirem duas abas No seu navegador Lá no site de troca E procurar duas vezes O item que você vai vender Pelo aquele que você está trocando É meio confuso explicar Mas por exemplo assim Eu tenho um decalque raro E um cara está oferecendo um chapéuzinho pintado Nesse decalque O que eu faço primeiro Antes de trocar por esse chapéu Eu vou lá no site E procuro o que estão pagando Nesse chapéu pintado Certo? Aí tem um cara lá Que está pagando tipo uma key Nesse chapéu Aí eu penso Nossa Vou trocar esse meu decalque raro Por uma key mais ou menos Então eu troco meu decalque raro Pelo cara que está oferecendo chapéu E troco chapéu Pela chave Certo? É sério Essa é uma dica muito boa Funciona 100% Aí depende De você aí Está querendo gastar seu tempo Em lucrar no Rocket League Eu na época que fazia trade Hoje em dia eu não faço mais Eu fazia muito isso Eu ia lá buscar o item que eu queria trocar Olhar a oferta do cara E ia olhar a oferta Da oferta do cara Entendeu? Eu fazia muito isso Aí eu acabava fazendo Meio que uma cadeia de troca Eu ia acabar trocando E no final do dia Eu sempre saia lucrando Por mínimo que seja o lucro Que você tem a cada troca No final do dia Se você faz tipo 10 trocas no dia 20 trocas Você acaba lucrando bastante Mas não é sério Confia em mim Que essa técnica é muito boa E também não tem tempo De fazer essa troca Você pode fazer hoje Pode fazer amanhã Por exemplo A técnica que eu falei De vender itens novos Que lançam É muito eficiente Porém mano Você só consegue fazer isso Quando lançam uma caixa nova Entendeu? E tipo isso depende do tempo Do Rocket League Lança a cada alguns meses Entendeu? Então demora Já essa parada De você fazer várias trocas Você pode fazer o dia Que você quiser Aí depende de você Como eu falei De estar buscando aí Trocas E ter força de vontade E ter paciência também Para estar buscando Novas trocas E conseguindo lucrar Eu por exemplo Tenho muitas vezes Que eu tinha um item Que eu não conseguia De jeito nenhum Fazer troca com ele Ninguém oferecia Ninguém oferecia E tipo Eu fiquei lá uns 3 dias Até achar alguma oferta Boa E dá para sair lucrando Bastante mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de dicas Se gostou mano Como eu falei No começo do vídeo Deixa o like Que só fortalece Tá ligado? E também se inscreve Se você não é inscrito Se for útil para você mano Então é isso galera Se vê o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui